Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal. Aqui Marcos Louren, trazendo as últimas informações do nosso tricolor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e se puder compartilhe. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu já quero aproveitar o começo desse vídeo para mandar um grande abraço a toda a galera do meu Facebook Marcos Louren. Gente, meu Facebook está crescendo também, quero deixar um grande abraço a todos vocês. Todos vocês que estão me seguindo, um grande abraço. Galera, quero também deixar um grande abraço a todo o pessoal que está ali na nossa página Nação Tricolor. Nossa página também que cresce bastante. Então quero deixar um grande abraço a todos vocês. Quero mandar um grande abraço, um salve enorme para o Madison Santos, para o Yuri, para a Nicole, para a Joselene, para o Gustavo, para o Marcos Robert. Quero deixar um grande abraço a todos vocês. Vocês sempre comentam no meu vídeo, então quero deixar um grande abraço a vocês e dizer que o canal está crescendo por vocês. Então já quero pedir para você que comente no vídeo, deixe seu like. Seu like é muito importante para que o canal cresça. Então vai ali com o seu dedinho, deixe seu like, comente. Se você não gostar, pode deixar o deslike também, não tem problema. Mas mostre que você está aí, comente, para que eu possa também divulgar o seu nome aqui nos próximos vídeos. Eu tenho um prazer enorme de conversar com vocês. Esse canal é para a gente trocar aquela ideia entre a torcida. Gente, após aquela linda, maravilhosa vitória do Tricolor em cima do Corinthians, eu digo isso porque o São Paulo jogou muito bem do começo ao fim. São Paulo venceu. Quando nós vencemos um clássico, quando o time vence um clássico, muita coisa é falada. Quando você vence um time pequeno, você vence um time que está em ascensão, mas que não tem tanto nome, até ninguém se fala muita coisa. Mas quando você vence um clássico, as coisas mudam. Os comentários são outros. Então nós conseguimos ver aí, nos meios de comunicação, que vários jornalistas já começam a colocar o São Paulo em um outro nível. São quatro jogos aí do Diniz e a gente conseguiu ver uma cara nova no São Paulo. Taticamente falando, o São Paulo é outro time. São Paulo, eu acredito que no ataque ali precisa ajustar alguma coisa ali para que o time consiga ser mais incisivo. O time consiga finalizar mais em direção ao gol. São Paulo até teve 17 finalizações, se eu não me engano, no jogo de ontem. Mas para o gol foi pouco. Pelo volume de jogo que o São Paulo teve. Posse de bola. São Paulo tem uma posse de bola muito boa. São Paulo pegou um time que tem a melhor defesa. Agora junto com o São Paulo são as duas melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Então, esse jogo mostrou para a torcida, principalmente, que eu não vou preocupar com os jornalistas, quem não torce para o São Paulo, mas para a torcida que normalmente acompanha o dia a dia do São Paulo, vem acompanhando todo esse sofrimento, todo esse away que está acontecendo com o nosso time, a gente começa a ver algo diferente. A gente começa a ver um ambiente, começar a mudar, um ambiente mais leve. Então, com a chegada do Fernando Diniz, isso começa a mudar. Então, quero deixar os meus parabéns para ele, por conseguir mudar a cara do São Paulo. Eu já dizia isso em outros vídeos, que o Fernando Diniz tem um padrão de jogo bem interessante. É um cara que não tem medo de ir para cima. É um cara que procura sempre o gol. E é o que ele mesmo diz. Quanto mais o time procura o gol, mais a chance ele vai ter de vencer. Se você entrar para se defender, a chance de você perder é muito maior. Então, eu já deixo meus parabéns para ele, por ter coragem de já chegar no São Paulo e já implantar o seu método, sem medo, sem preocupação. Então, quero deixar meus parabéns para o Fernando Diniz, por já chegar no Tricolor. Gente, o São Paulo vai jogar contra o Cruzeiro, quarta-feira. Esse jogo vai ser às 9 horas da noite, lá no Mineirão. E tem algumas mudanças no time. Daniel Alves chegou hoje de viagem. Vai se apresentar amanhã, de manhã, no CT do São Paulo. Mas tudo indica que ele não vai jogar contra o Cruzeiro. Muitos falam do cansaço da viagem. Outros falam do desconforto desses dois jogos que jogou e tal. Então, vamos comentar agora sobre isso. Vamos esperar ele se apresentar amanhã para ver as condições reais do atleta. Outro jogador que também volta é o Anthony, que estava com a seleção olímpica. E volta, segundo informações, ele vem direto de Pernambuco, se eu não me engano. Acho que é Pernambuco ou Salvador, uma coisa assim. Ele volta direto para o Mineirão. Ele vai viajar direto para o Mineirão, onde ele vai integrar o grupo do São Paulo para esse jogo contra o Cruzeiro. Então, gente, esperamos que essa nova cara do São Paulo, a gente consiga pelo menos o G4. Vamos batalhar. A torcida, com certeza, vai continuar apoiando o time. A torcida nunca deixou de apoiar o time. E agora que o time começa a ter um padrão de jogo, uma cara nova, eu tenho certeza que a torcida vai apoiar cada vez mais. O Juanfran, ele voltou a treinar no dia de hoje. Não com o grupo ainda, mas apareceu no gramado ali. O Juanfran que tem um desconforto muscular. Certamente não jogará contra o Cruzeiro também. Outro que voltou, mas ainda não integrou o grupo ainda, é o Toró. Mas, segundo informações, está voltando bem. Mas, com certeza, também não vai enfrentar o Cruzeiro. Então, gente, mais uma vez, eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. Os novos inscritos, quero deixar um grande abraço a todos vocês. E vou pedir, mais uma vez, para que você comente, para que você deixe o seu like. Você não sabe o quanto o seu like é importante para o crescimento do canal. Volto a dizer, se você não gostou do vídeo, deixe o dislike, não tem problema. O importante é que você apareça aí. Comente para que eu possa falar de você nos próximos vídeos. Para mim, é sempre um prazer ter todos vocês comigo. Gente, eu estou bloqueado no Facebook. Quem me acompanha no meu Facebook sabe, eu sempre estou fazendo as lives do Tricolor. E eu fui bloqueado mais uma vez ali no Facebook. Então, esse é o jeito de estar falando com vocês, sem ser bloqueado. Logo, já estaremos fazendo alguns ao vivo aqui também no canal. Então, gente, me ajuda, deixe o seu like, para que esse canal possa crescer. Então, quero deixar um grande abraço a todos vocês. Que possamos estar juntos aí, para continuar elevando o patamar desse canal. E continuando a nossa torcida pelo nosso Tricolor. Grande abraço e até o próximo. Tamo junto. Valeu, galera.